Quem passa pela MG50 em direção ao distrito de Divinópolis deve ficar atento às mudanças na rodovia. O principal acesso vai ser fechado por questões de segurança. O retorno na MG050, próximo ao tribo que dá acesso à ermida, vai ser fechado definitivamente nesta sexta-feira. Mas não há nenhuma sinalização alertando os motoristas. Muita gente não está nem sabendo da novidade. Fiquei sabendo não. O movimento no local é intenso durante todo o dia e os motoristas reconhecem que a baixa visibilidade torna o retorno perigoso. Já teve um acidente que já foi por causa disso. Fiz pra gente, igualzinho, entra ali, é um perigo danado. Vem com as carretas de pareio com a gente, é perigoso. Nenhum representante da Nascentes da Gerais quis gravar entrevista para falar sobre o fechamento do retorno. Em nota, a concessionária que administra a rodovia disse que a mudança acontece por questões de segurança e obedece a uma determinação do DR, o Departamento de Estradas e Rodagens de Minas Gerais. A orientação é que os motoristas utilizem o retorno no entroncamento com a BR-494, que fica a um quilômetro e meio daqui. Com isso, considerando a ida e a volta, o percurso dos motoristas vai aumentar em três quilômetros. A mudança não agradou quem passa pelo local. Vai ficar muito fora de mão, né? É mais difícil, dá uma volta muito grande. Aguardando essa volta, vai ficar mais longe um pouco. Obrigado. Obrigado.